Alguma vez em sua vida você deve ter ouvido algo sobre os Nefilins, quando falamos da Bíblia Sagrada e por que eles impactaram tanto a história bíblica e mundana? Hoje vamos falar sobre um tema muito intrigante e misterioso, os Nefilins. Quem eram esses seres que aparecem na Bíblia e em outros textos antigos? Eles eram gigantes, anjos caídos, híbridos ou algo mais? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. A palavra Nefilins aparece apenas duas vezes na Bíblia, em Gênesis 6, 4 e números 13, 33. Em ambas as passagens, ela é traduzida como gigantes, mas o seu significado original é incerto. Alguns estudiosos acreditam que ela vem de uma raiz hebraica que significa cair ou caídos, indicando que os Nefilins eram pessoas de natureza perversa ou que caíam sobre os outros com violência. Outros, porém, sugerem que ela deriva de uma palavra acadiana, que significa grandes ou poderosos, indicando que os Nefilins eram pessoas de grande estatura ou força. A primeira vez que os Nefilins são mencionados na Bíblia é no contexto do dilúvio. O texto diz que naquele tempo havia Nefilins na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses filhos foram valentes, homens de renome na Antiguidade, Gênesis 6, 4. Mas quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? E qual era a relação deles com os Nefilins? Essa é uma das questões mais polêmicas e controversas da Bíblia, e existem várias interpretações possíveis. Uma delas é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e se envolveram sexualmente com as mulheres humanas, gerando uma raça híbrida de seres sobrenaturais, os Nefilins. Essa interpretação é baseada em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, que veremos mais adiante, e também em algumas passagens do Novo Testamento. Como 2 Pedro 2, 4 e Judas 6, que falam sobre anjos que pecaram e foram lançados no inferno. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o filho de Adão que substituiu Abel, e que representavam a linhagem fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens eram as descendentes de Caim, o assassino de Abel, e que representavam a linhagem corrupta e ímpia. Essa interpretação é baseada na ideia de que os anjos são seres espirituais e assexuados, que não podem se reproduzir com os humanos, e também na ideia de que o dilúvio foi um juízo de Deus sobre a maldade da humanidade, que se misturou e se afastou de Deus. Há ainda outras interpretações, como a de que os filhos de Deus eram reis ou governantes que tomavam as mulheres que queriam, ou que os nefilins eram simplesmente pessoas de grande estatura, como os anaquins, que eram descendentes de Anaquê. Mas nenhuma dessas interpretações é totalmente satisfatória ou definitiva, e cada uma delas tem seus problemas e dificuldades. O fato é que a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre os nefilins, e talvez nunca saibamos exatamente quem eles eram ou como eles surgiram. O livro de Enoque é um dos livros mais antigos e misteriosos que existem. Ele não faz parte da Bíblia, mas é considerado um livro apócrifo, ou seja, um livro que não foi reconhecido como inspirado por Deus ou como parte do cânon sagrado. Ele é atribuído a Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, que foi arrebatado por Deus e não viu a morte, que em 524. O livro de Enoque contém uma série de visões e revelações que Enoque teria recebido de Deus e dos anjos sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade e do universo. Uma das partes mais famosas do livro de Enoque é a que fala sobre os nefilins e os anjos caídos. Segundo o livro, os anjos caídos eram chamados de sentinelas, e eram duzentos em número. Eles desceram do céu e se apaixonaram pelas filhas dos homens, e juraram entre si que iriam tomar as mulheres que quisessem e gerar filhos com elas. Eles ensinaram às mulheres e aos homens vários segredos e artes proibidas, como a magia, a astrologia, a metalurgia, a guerra, a cosmética, a feitiçaria e a idolatria. Eles também geraram os nefilins, que eram gigantes de 300 côvados de altura, que devoravam tudo o que encontravam, e que pecavam contra os animais, as plantas e os humanos. Os nefilins eram chamados de Eliud, que significa os poderosos. Por causa da maldade dos anjos caídos e dos nefilins, a terra se encheu de violência e corrupção, e clamou a Deus por justiça. Então Deus enviou o arcanjo Miguel e outros anjos para prender e julgar os anjos caídos, e ordenou a Noé que construísse uma arca para se salvar do dilúvio que viria sobre a terra. O livro de Enoque também fala sobre o destino dos nefilins após a morte. Eles se tornaram espíritos malignos, que vagam pelo mundo, tentando e atormentando os humanos, até o dia do juízo final, quando serão lançados no fogo eterno. Os nefilins são um dos temas mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia e da literatura antiga. Eles despertam a nossa curiosidade e a nossa imaginação, mas também nos desafiam a buscar a verdade e a discernir o que é de Deus e tudo o que ocorreu que muitas vezes não temos total entendimento. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.